E aí galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais rápido né, eu ia gravar um outro vídeo pra vocês com outras novidades Mas eu resolvi fazer isso porque tem muitas dúvidas ainda sobre as recompensas do mundial né, da meta do final E também porque hoje não vai dar muito tempo de fazer um vídeo grande tá, espero que vocês entendam Mas ó, lembrando, já vai deixando aí seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino que em breve tem mais novidades tá Mas olha, só vendo aqui mesmo, hoje na continuação do evento do mundial chegou A parte que você tem que chutar quem vai vencer todas as quedas né, então pra você tentar descobrir quem que vai ser Aí você envia, isso aqui é um teste, ah não, eu escolhi já Enfim, aí você dá o seu palpite aqui de quem vai ganhar, dá pra trocar? Não dá Escolhi errado aqui, aí tem também a arma número 1, tem quem que vai ser a campeã né, aí você pode escolher também E as recompensas de cada rodada, deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui que vê, é aqui mesmo Recompensa de consolação caso você erre, vai ser dois tokens e a super recompensa que também não é grande coisa É dois tokens e um ticket né, antes nos bolões do mundial eles davam uma coisa muito boa Lembra que eles deram um bandeirão no mundial de 2019? Quem lembra aí comenta galera, eles deram um bandeirão de graça e por isso que ele ficou tão raro assim, tão hypado Mas era quase impossível porque você tinha que acertar tudo, se você não acertasse tudo você não receberia Agora sobre as nossas recompensas grátis, no mesmo dia tá, já vou até falar pra vocês Vai ser no dia 21 que a gente vai completar as metas, já vou explicar aqui pra vocês Mas vai ter o evento de login, é hora da final, com a mochila guerreiros de Sentosa Olha aqui a recompensa de login, aí você fazendo login no dia 21 você já pega essa mochila Além disso vai ter também FFWS jogando na final, jogando por 80 minutos você vai pegar o espólio guerreiro de Sentosa Jogando 120 minutos você vai pegar o conjunto guerreira de Sentosa Então ela não é nessa parte aqui da troca né, deixa eu ver a loja de troca Ela não vai tá aqui, tá escrito, tá aqui a skin e tudo mais, mas ela não vai tá nessa parte Vai ser jogando 120 minutos Aí vai ter a loja miraculosa que é essa daqui galera, pra você já pegar a faquinha também Então no mesmo dia vai liberar pra gente trocar pela faquinha Então essas são as recompensas grátis do dia de pico do evento né, que é o dia 21 E aí nesse mesmo dia vai chegar pra gente completar as metas do mundial galera E olha galera, fiquei bem feliz porque a meta ela é baixa dessa vez galera Muito bons os prêmios também, eu achei até assim pela meta né E parece que foi meio que padronizado, todos os servidores fizeram igual Talvez seja por isso que o Brasil fez também Mas você vai poder pegar um personagem entre 25, vai ter 25 personagens na caixa pra pegar Tem um gelo novo lá dentro galera, que pelo menos nunca veio pra gente ainda Cartão de sala, cartão da sala de criação também, o emote novo, então tá muito bom A Garena não especificou onde a gente vai bater a meta tá, mas vou mostrar os canais oficiais da Garena Já mostrei pra vocês né, recentemente, mas ó, só pesquisando no YouTube Garena Free Fire Olha o canal oficial que tem aqui ó, verificado E também vê se é da Garena mesmo, então esse aqui é o da Garena E esse aqui também ó, então eu acho que é transmitido nos dois Deixa eu ver aqui, é transmitido nos dois ó, foi transmitido aqui E aí foi transmitido no outro canal oficial também Mas o que eu recomendo de vocês irem é no canal de esportes mesmo, que é esse aqui galera E aí a gente vai bater a meta, já tem as classificatórias do Mundial Eu acho que as metas vai contar na Buia também Caso você tenha a Buia, vai tá lá passando também no canal oficial da Garena E no dia da final, que é o dia 21, vai dar pra você assistir dentro do jogo também Acho que lá dentro do evento vai dar pra você assistir E não vai precisar ficar entrando no YouTube, né, que você dentro do jogo já vai direto também Então você tem algumas escolhas E aí eu não sei onde mais vai tá contando a meta, mas talvez vai ser nesses dois lugares O horário, talvez vai ser depois das 1 da tarde galera Ainda vou falar o horário certinho pra vocês, porque a Garena não confirmou Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, sem nenhuma dúvida agora, né Dia 21, não perde esse dia, porque esse vai ser o dia da final, hein E eu acredito que a gente vai bater essas metas bem facinho, hein Mas não esquece de ativar o sino de notificações, porque tem mais novidades nos próximos vídeos E agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo